Bem-vindo ao Notícias Cardoso Advogados Associados, o seu podcast sobre o mundo jurídico. Aqui você encontrará informações atualizadas e relevantes sobre o universo do direito. Não perca nenhuma novidade e inscreva-se agora para ficar por dentro de todas as notícias. No episódio de hoje abordaremos cinco notícias jurídicas, incluindo um projeto de lei para criar uma qualificadora em homicídio contra profissionais da educação, um debate no STJ sobre se a Lei Maria da Penha impede multa isolada, um projeto de lei para aumentar a pena para violação de sigilo profissional com documentos médicos, outra proposta para tipificar estelionato digital e uma reconsideração do ministro do STF em relação à suspensão de julgamento de recurso de impostos federais pelo STJ. Olá pessoal, vamos direto ao ponto. Aqui estão as cinco principais notícias jurídicas recentes que você precisa saber. Primeiro, um projeto de lei está sendo discutido na Câmara dos Deputados que pode mudar a maneira como lidamos com casos de homicídio. O projeto de lei Any Degree 2389-2023 visa criar uma qualificadora no crime de homicídio para casos em que o delito é cometido contra profissionais da educação, seja no exercício da função ou em decorrência dela. Uma mudança importante que pode ter um grande impacto na nossa justiça. Em seguida, uma decisão importante ocorreu na terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Eles decidiram afetar um recurso especial para definir se a Lei Maria da Penha impede a imposição de multa isoladamente. Essa é uma questão crucial que pode mudar a maneira como lidamos com casos de violência doméstica. Outro projeto de lei em discussão na Câmara que você deve ficar de olho é o projeto de lei Any Degree 2-1342-2023. Este projeto visa alterar o Código Penal para inserir uma causa especial de aumento de pena em crimes de violação de sigilo profissional e funcional, especialmente quando esses crimes envolvem documentos médicos. No campo da tecnologia e do direito, a Câmara está discutindo o projeto de lei Any Degree 2339-2023, que busca tipificar o estelionato digital, em particular em programas de renda extra. Esta é uma mudança importante em nosso Código Penal para lidar com crimes cometidos no ambiente digital, o que é cada vez mais relevante nos dias de hoje. Por fim, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, reconsiderou em parte a decisão que suspendeu o julgamento ou os efeitos de uma eventual decisão do Superior Tribunal de Justiça em um recurso que envolvia a base de cálculo de impostos federais. Esta é uma notícia importante para todos que estão acompanhando a evolução da legislação tributária no país. Essas são as principais notícias jurídicas recentes que você precisa saber. Continuem acompanhando o nosso podcast para se manterem informados sobre o que está acontecendo no mundo jurídico. Até a próxima! Neste episódio abordamos cinco importantes notícias jurídicas, desde a criação de uma qualificadora em homicídio contra profissionais da educação até a tipificação de estelionato digital, além do debate acerca da aplicação da Lei Maria da Penha. Ainda tivemos a reconsideração da suspensão de julgamento de recurso de impostos federais pelo STJ. Obrigado por ouvir o episódio de hoje. Nos vemos no próximo e não se esqueçam de se inscrever.